Você ouve muito falar em práticas abusivas por parte de quem nos vende ou fornece algum serviço, não é mesmo? Está tudo no artigo 39 e a gente vai detalhar algumas coisas aqui. A cabeça, o caput do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, aí vem os incisos dizendo o que é proibido, vedado ou proibido. 1. Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, 2. Bem como, sem justa causa, há limites quantitativos. Isso aqui você vê demais. Cara, olha, você só pode levar aquilo se levar outro produto aqui. Ou então tem algo, tipo assim, coladinho, 6, um tabletezinho de algum iogurte, alguma coisa, aí você quebra quando chega lá e fala assim, não, aqui não vende, só se o senhor levar os 6. Acontece demais, né? Prática abusiva, isso é proibido. Você pode levar a quantidade que você quer, é isso. Recusar o atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque. Quer dizer o seguinte, se está lá no estoque e eu quero levar, eu posso levar o que eu quiser. Está lá no estoque. Nesse tempo de pandemia é uma covardia, né? Faltar coisas e tal, você não pode levar tudo. Você está lascando com outro consumidor que também precisa. Mas fora desse período, isso aqui não pode ser proibido. Está lá no estoque e eu quero levar, você não pode proibir. Aqui tem alguém tentando ligar. Muito bem. Recusar o atendimento às demandas dos consumidores na exata medida, acabei de falar, é o 2. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Epa, isso aqui acontece demais. Caso dos famosos cartões de crédito que chegam na sua casa sem que você nunca tenha pedido. E depois o ordinário ainda cobra anuidade, né? Vá lá na justiça e acione essa operadora porque isso aqui é uma prática proibida, abusiva. Outra, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor tendo em vista a sua idade, velhinho, a saúde, o cara está debilitado, conhecimento ou condição social para impedir-lhe seus produtos ou serviços. Sim, aquele velhinho lá, vai lá e empurra o produto dele. Ou aquele doente ali, vai lá, aproveita, mete um remédio diferente nele lá e tal, mete mais um. Isso é prática abusiva. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Quer levar? Pois é, tanto. O cara dobra o preço. Isso é vantagem manifestamente excessiva. Executar serviços sem pré-elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor. O cara faz planejamento de nada, chega e diz quanto ele quer e pronto. Terrível isso, né? Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com normas expedidas pelos órgãos oficiais. Isso aqui acontece raramente, mas acontece. Recusar a venda de bens ou prestação de serviço diretamente a quem lhe dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento. Está dizendo aqui, senhoras e senhores, que é abusivo dizer não a quem tem dinheiro para pagar e quer adquirir o serviço ou o produto. Prática abusiva também. É levar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Prática abusiva. Isso aqui é super complexo para resolver. Procon tem que ver a nota fiscal. Horrível. Mas acontece diariamente. EPP, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Quer dizer, tem que ser feito de comum acordo com o consumidor. Se não é, é prática abusiva. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Isso aqui parece molecagem, né? Porque no dia em que tem uma promoção, o estabelecimento estoura a quantidade e ninguém faz nada, está nem aí. Mas, enfim, é o que está no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Só para você sacar o que é, o que são causas, práticas consideradas abusivas conforme o Código de Defesa do Consumidor. Certo? Estamos juntos, voltamos a qualquer momento para falarmos de coisas importantes para a sua vida. Grande abraço.